E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo top para vocês de Anime Leste E recomendo vocês fazerem isso antes da grande mega big update que vai vir neste final de semana O Anime Leste vai vir uma grande big update com novas novidades, com muitas coisas incríveis Então já vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ganhar muitas esmeraldas, muitas gemas e muitos coins aí Então beleza, compartilha para chegar a 80k Então gente, como vocês estão vendo aqui, estou com 33.462 esmeraldas, 33.462 esmeraldas, gemas E vocês me perguntam, Marcos, como é que você conseguiu tantas gemas, tantos erros assim, rapidão, rapidão? Gente, eu usei o Tiny Task, ele é um programinha que você baixa aí no Google e vocês configuram ele rapidão E eu vou deixar o link do vídeo, como vocês deixar ele gravado automaticamente, vocês gravam os movimentos E aí depois você só deixa lá rapidão Então vai deixar aí o vídeo explicadinho de como vocês configurar ele e você está usando igual eu usei aqui Vocês viram que as quests permanentes eu consegui fazer muito na Challenge Desert E eu estou com 116, é gente, 116 O que eu digo gente, o que eu recomendo para vocês, farmar muitos erros, muitos chards Que no caso você consegue fazer com as quests de Story Mode Ou exatamente aí com os personagens, ou com as quests, ou com, como eu faço para vocês Como eu digo para vocês, na Challenge, beleza? E aí eu recomendaria vocês juntar muitas esmeraldas Por que? Na hora que você junta muitas esmeraldas Sempre aparece personagens tipo Celestial Esse aqui foi da última atualização Eu posso pegar? Posso Posso conseguir antes do Mítico Porque é 17k para você conseguir pegar cada personagem aqui 17k, vamos dizer, 15k Para vocês conseguirem pegar pelo Pit Aqui Mas tem muita gente que consegue aí pegar sem isso Então vocês tem que juntar muitas esmeraldas Que no caso eu chamo de gemas Vocês tem que pegar um 17k Para você estar conseguindo pegar um personagem novo Um personagem secreto Ou um personagem celestial aí, beleza? Então é o seguinte, é muito fácil Dicas importantes Fazer as missões diárias Que é no caso Story Fazer Infinite Mode Fazer também Challenges, Rages E aí vocês vão estar conseguindo Levels Vai conseguir Coins E ó, já peguei o Mítico aqui O Mítico que eu não tinha, gente Coins, ó, esse Mítico que eu não tinha Que é o Mítico incrível Agora o Celestial, 30 de 249 Vou conseguir? Vou Porque eu estou com 33 mil Mas, ó, lendário já consegui E agora ficou fácil Simplesmente Você está usando Ficou fácil, quer dizer Você está deletando os personagens Falando nisso, gente Eu queria mostrar para vocês aqui Peraí, vamos sair aqui rapidinho Porque tem um tempo aqui Eu queria mostrar para vocês Os novos códigos que estão ativos Funcionando perfeitamente para vocês Ajuda demais, beleza? Para vocês conseguirem Erros Para vocês conseguirem Esmeraldas Para vocês conseguirem Coins E várias outras coisas aí, beleza? O primeiro código aqui, ó Que eu vou passar para vocês É o Kik Restart É, ponto de exclamação Kik Restart, beleza? Coloca esse código Você já vai estar ganhando Muitas esmeraldas aí Kik Restart 1250 esmeraldas E 10 erros Então você vai ganhar Esmeraldas e erros 1250 Aqui mais um código Aos ré Aos ré Vampson É Aos ré Vampson Aí E ponto de interrogação Vamos lá, mais um 750 esmeraldas E 5 erros Vamos lá, mais um código SoloParte2Som Ponto de exclamação Ou ponto de interrogação E ponto de exclamação Aí para vocês SoloParte2Som Beleza? Mais um código incrível Para vocês Que é o código QOLUpdate2 Ponto de exclamação QOLUpdate2 Ponto de exclamação Esses são os códigos Que estão funcionando Tem muitos outros códigos aí Mas aí Como eu digo para vocês Dicas importantes Missões Usou os códigos Vai em missões aqui, ó Tá vendo? StoreMode No caso aqui, ó Recarrega 29 de cês Sumo 320 Quer dizer Que eu posso dar mais sumo Para ganhar mais Quer ver, ó Sumo Para tentar pegar Esse personagem aqui Vamos clicar aqui O mito que eu já Consegui MythicalPitch Meu Deus Se eu conseguir Um personagem celestial Sem precisar Obviamente Do Peach Seria Algo magistral Mas sempre que eu quero Pegar algum personagem Só posso pegar Olha o lendário Eu já Mano do céu Que é isso É isso aqui, gente Ó Outro mítico Que é o Shoy O Shoy Tá no nome do jogo, né? Beleza Ele tá abrindo O personagem Pelo lendário Eu preciso também Pegar aqui Rapidão Esse personagem novo Celestial Depois eu vou tentar Meu Deus Eu depois vou tentar pegar Deixa eu ver aqui Ó 50 de 249 Com certeza eu vou pegar Eu vou pegar Sem Com certeza eu vou pegar Pelo Peach Vamos lá 50 por 60 Vamos lá Mark Drummond Itigo Luffy Eita O mítico de novo Outro mítico Esse personagem Vou tirar tudo 70 de 249 Vamos lá Vamos lá Mark Drummond Então Dicas importantes Pra conseguir Você vai nesse vídeo Que tá aí Fixado nos comentários E vai fazer Do jeitinho Que eu gravei aí Que o O Juan, né? O Dark Juan Gravou aí pra vocês Pra você estar conseguindo Pegar esse incrível É Esse incrível Tanto de Esmeraldas Que eu consegui pegar E esse tanto Incrível de Erros, né? Chards aí De Chards aí Pra você estar conseguindo Pegar Vamos aqui Ó Eu tô com 50 minutos Vamos lá Mark Drummond Rapidão Rapidão Vamos lá Vamos lá Aqui 1, 2, 3 4, 5, 6 Love Team Task Vegeta Deixa eu ver aqui Mais um Mais um Deixa eu ver aqui 90 de 100 Vamos tentar Mais uma tentativa Eita Meu Deus Por que eu não tenho Essa sorte, hein? Vamos aqui Vamos rapidão Aqui nos errou Lendal Ó O Plagman Vamos aqui Para aí Sai Mark Drummond Então essa atualização Vai vir uma atualização Neste sábado Aí pra vocês Uma atualização Que vai vir Nossos personagens Super Secreto Que eu chamo Assim É Super Incrível É Personagens Legendary Personagens Também É Celestiais E personagem Mítico E esses personagens Ó Tipo isso aqui Ó A Tatsumaki Que é a Green Então a dica é o seguinte Galerinha Ó É vocês formar Muitas esmeraldas Que no caso Com a dica Que eu tô dando Pra vocês aí Pra fazer um challenge Você só precisa Desse personagem Aqui ó Dessa Tatsumaki E aí você Com a Tatsumaki Você vai simplesmente Necessariamente Conseguir Fazer o que vocês querem Conseguir Muitas esmeraldas Muitos coins E também aqui Muitas techniques Como eu falei pra vocês Techniques é muito bom Que vocês podem estar aqui Tentando pegar aqui E colocar sempre Esta melhor aqui Tentar pegar né Essa aqui ó Essa passiva aqui Que é a Glitch É a melhor gente Além dela te dar Muitas coisas incríveis É Pode ter a certeza Que a Diamante Tá vendo ó A Diamante é entre Aqui ó 1,75 Ela vai dar mais 5 Danejo Mas eu quero Tô tentando pegar A melhor É Que no caso É simplesmente Necessariamente A Glitch É uma passiva Muito boa Então o que é que Vocês devem fazer Fazer muito Mais muita gente Mais muita Que eu digo pra vocês É Challenges É muitas challenges Você vai estar fazendo Só precisa dar Personagem Aí É Tatsumaki Beleza É a que é a Green Spring Green Spare Eita Mano do céu Gastei Toda Meus Elemental Master Deixa eu ver aqui O Elemental Master Ah não é essas coisas não Vamos tentar mais Vamos lá Marcos Drummond Só tem uns 50 É Chards Só tem uns 50 Chards Aí vocês também podem conseguir Fazer nas missões diárias Vamos lá Marcos Drummond Vamos tentar Vamos tentar Tá um pouco bugado aqui Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo De Anime Leste Stand Aí no canal E é isso Valeu Tchau 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 Tchau